Oi gente, vou ensinar a vocês como trabalhar. Como assim trabalhar? Ninguém sabe trabalhar? Não, eu sei que vocês todos sabem trabalhar. O que que acontece? Hoje eu estou com o meu carro e o que que eu estou fazendo com o meu carro? Eu arranjei uma forma de trabalhar. Eu não vou ficar parado em casa sem fazer nada, porque eu posso estar trabalhando, simplesmente fazendo qualquer coisa para ganhar dinheiro. Então assim, olha, como que você pode ganhar dinheiro e ter ideias para você aumentar a sua renda, tá? Hoje eu estou livre então de dia, o que que eu vou fazer? Eu vou para um mercado aonde eu fico na espera de pessoas que estão fazendo o Rancho, aqui no Sul, no Rio Grande do Sul a gente chama de Rancho e eu fico fazendo as entregas de Rancho, obviamente levando as pessoas juntas com as suas compras, tá? Então eu achei essa finalidade, é praticamente que nem o Uber, tá? Só que eu não uso o aplicativo, aonde isso eu tenho uma margem muito maior, né, do valor e em vez de ir para o Uber, acaba indo direto para o meu bolso, tá? É isso aí. Então vocês podem fazer muito mais coisas, é só ter ideia, por exemplo, eu não faço só isso, olha, está tendo uma festinha aqui agora, tem até uma rainha ali. Olha o pessoal tirando foto, beleza, já estão ensaiando já para o carnaval, nossa, que coisa, hein? Mas tudo bem. E fazer o seguinte, né, voltando ao assunto então, quem gosta de trabalhar, quem é que quer trabalhar, quem é que não quer ficar parado, quem é que quer ganhar dinheiro, é só trabalhar gente, é só botar o peito e bater no peito e se quiser vender bala na sinaleira, não tem, olha, se você quiser bota assim, ó, venda de bala na sinaleira, bota aí no YouTube, tem um cara aqui em Porto Alegre, que eu já vi o vídeo dele, que ele vende bala na sinaleira, ele trabalhava empregado, não quer dizer, eu hoje sou empregado, mas não quer dizer que eu não posso aumentar minha renda fazendo, no caso, trabalhos, né, dessa forma, então você pode desenvolver vários tipos de atividade que vai ser bom para ti, para ter essa renda a mais aí, pagar suas contas, ou então juntar um dinheiro para fazer uma viagem, comprar alguma coisa que você queira, que você almeje, né, e a gente tem que fazer isso mesmo, tem que aproveitar o tempo que a gente tem para poder crescer. E não adianta ficar reclamando, ah, eu não tenho dinheiro para, por exemplo, sair de férias, viajar, alugar uma casa no verão, ou sair de férias bem, ou ir para outro país, quem sabe, né, então se você quer muito, você tem que correr atrás, né, você pode simplesmente, ah, no seu trabalho também, crescer lá dentro ou, na verdade, juntar, né, dependendo de quanto você ganha, você consegue sim, é, juntar tantos por cento para você chegar no, chegar no final do ano, nas férias que seja, né, conseguir fazer essa viagem, ou comprar alguma coisa que você almeje muito, é, tem que ter bastante disciplina. Mas além disso, tá, você pode fazer mais coisas também, e você pode melhorar sempre mais, tá, isso é que é importante, porque se você quer melhorar, você tem que fazer, se você não quer, tudo bem, pode ficar como está, pode ficar com a sua vida, porque uma coisa é certa, filha, se você quer dessa forma, você tem a vida que você merece, se você quer mais, você tem que fazer mais, é assim que funciona, né, então, essa é a dica que eu deixo para você, valeu aí por curtir o canal, se não quiser, dê deslike também, mas eu agradeço se você deixar o like aí, se quiser compartilhar, e eu vou mostrando para vocês assim, olha, o que que acontece, eu tenho um carro que é uma Palio 2005, ela não tá dentro nem dos parâmetros para ser Uber, né, mas eu encontrei uma atividade para fazer com ela, espero que vocês também encontrem, tá, atividades, ou qualquer coisa que vocês podem fazer, possam fazer para melhorar a renda de vocês, e é isso aí, Deus ajuda quem cedo madruga, valeu! Tchau!